Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil O tricolor do sol tá com os ninguém embora Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do sol tá com os ninguém embora Porque a galera do Pantera não é mole Olá torcedor botafoguense, boa noite Segunda-feira dia 24 de novembro de 2014 O ano vai chegando ao fim E por ser o último, a última segunda-feira do mês de novembro Hoje a edição 77 da TV Botafogo e especial Será a última edição do programa nesse ano de 2014 Mas volta em 2015 com força máxima a partir de janeiro Pra contar tudo do Botafogo Paulistão que vem por aí Se Deus quiser a Copa do Brasil Botafogo conquistando no próximo domingo aí A gente vai conquistar esse título Da Copa Paulista no próximo domingo E o ano que vem o Botafogo vai estar na Copa do Brasil Vai estar no Campeonato Paulista Novamente pra disputar e fazer bonito como fez Nestas duas últimas edições Oito horas, dois minutos, como eu disse Edição 77 da TV Botafogo recheada O Botafogo jogou ontem Conseguiu um empate importante lá na cidade de São Caetano do Sul Um a um na primeira, na partida de ida, né? Na primeira decisão da Copa Paulista Botafogo saiu na frente aos onze minutos Daqui a pouco a gente vai falar tudo desse jogo com o Kaique Aproveitou lá uma bobeada do lateral Alex Travassos do Santo André O Kaique fez um a zero, mas no comecinho do segundo tempo O Botafogo sofreu empate, mas trouxe um bom placar Pra Ribeirão Preto, pra depois, no domingo Se Deus quiser, aí com muita torcida Torcedor tem que comparecer É o jogo mais importante do Botafogo dos últimos anos Isso tem que ser passado pro torcedor Você que já tá acostumado a ir no Santa Cruz Tem que levar o seu vizinho, o seu amigo Aquele que se diz botafoguense Que tá meio, né, fora do futebol Arraste ele pro Santa Cruz no próximo domingo Torcedor com a camisa do Botafogo Vai pagar apenas quinze reais Botafogo tem a faca e o queijo na mão Claro, tem que jogar futebol Ninguém ganha de véspera E ninguém ganha sem chutar a bola no gol E sem marcar gol Botafogo tem condições De conquistar o título da Copa Paulista no ano que vem E voltar ao cenário do futebol brasileiro Lembrando que o Botafogo não disputa A Copa do Brasil desde 2012 Tudo isso e muito mais A gente vai acompanhar na TV Botafogo Veja agora todos os destaques do programa de hoje Na primeira partida da final da Copa Paulista Botafogo traz empate do ABC Paulista Técnico Alexandre Ferreira e o capitão Igor Pedem o apoio da torcida Para a decisão de domingo no Santa Cruz Na estreia dos Jogos Abertos A equipe sub-18 do Tricolor Vence Marília Domingo acontece a segunda edição Do Boi no Rolete E ingressos já estão à venda Botafanáticos terão entrada gratuita Na decisão da Copa Paulista No bola na trave O zagueiro Igor e o volante Sidney Tentam quebrar o recorde de Gabriel Nunes Ciclistas da equipe Ribeirão Preto Botafogo Ganham duas medalhas dos Jogos Abertos Bom, tá aí os destaques do programa desta segunda-feira Agora apresentar aqui Depois de apresentar os nossos destaques Os nossos convidados Primeiro deles, Rafael Mela Ele que é coordenador de Marte do Botafogo Vai falar do programa Sócio Torcedor do Botafogo, o Botafanatos Rafael, obrigado pela presença, boa noite Boa noite, Morote Boa noite, Torcedor Botafoguense Teve ontem lá em São Caetano Acompanhando o jogo, ficou satisfeito com o empate? Foi bom, foi bom Podia ser melhor que a vitória A gente teve aquele gostinho Depois do gol Mas foi bom o resultado E torcedor, o Botafanático não paga No próximo domingo pra assistir a final Já tem o ingresso garantido, né? Daqui a pouco você vai falar tudo sobre isso Mas é isso, né? Exatamente, Morote Jogo, a grande final não vai Botafanático não paga ingresso Daqui a pouco a gente vai falar então Tudo sobre o Botafanático O kit, ele trouxe tudo aqui pra você Que ainda não conhece As camisetas, como essa que eu tô vestindo aqui Também os copos, a pulseirinha, enfim Tem tudo aqui sobre o Botafanático O Rafael vai tá mostrando pra vocês Segundo convidado da noite é o Eri Ari em Graça Neto Ele que é um dos organizadores do Boi do Rolete Do Botafogo A segunda edição que vai acontecer No próximo domingo Boa noite, Eri Obrigado pela presença Boa noite, Rafael Boa noite, Morote E boa noite, torcida botafoguense Oari, esse Boi aí foi programado Justamente pro dia da final Pra fazer parte das comemorações do título É isso que todo mundo espera? Então, Morote O Boi do Rolete, né? A segunda edição Ela já vem Ela foi organizada Começo de setembro, né? Nós não sabíamos Até a data da final Da Copa Paulista Mas não Não vamos entrar no clima Do já ganhou Do oba-oba, né? É uma festa que vai acontecer Independente do resultado A gente acredita na vitória do Botafogo E se isso mesmo acontecer Vai ser uma bela festa Nós vamos poder comemorar lá no Boi do Rolete E que seja assim Que todo torcedor botafoguense Possa ir lá no Boi do Rolete Comemorar este título importantíssimo Que o torcedor, a diretoria, o clube Está precisando Vai ser muito bom se o Botafogo Voltar aí pro cenário do futebol nacional E você pode participar então Da TV Botafogo Mandando aí a sua pergunta A sua sugestão A sua crítica Enfim, aquilo que você quiser Através do telefone Anota aí 32 899661 Ou através da fanpage oficial do Botafogo No Facebook Como o pessoal já está fazendo aqui Se vocês não sabem É facebook.com Barra Botafogo Eu já tenho aqui o pessoal que está lá No Facebook O Felipe Carion O Sérgio Laprano O Pedro Henrique dos Santos O Robson Paulin E vocês vão concorrer Novidade com a Ari Trouxe de última hora aqui A um ingresso do Boi do Rolete Deixe lá Deixe o seu nome no Facebook oficial Coloque lá que você quer concorrer Ao ingresso para o Boi do Rolete Tá bom? Então lá no Facebook Deixe lá que ao final do programa A gente vai sortear Esse ingresso para o Boi do Rolete Evento no próximo domingo aí Se Deus quiser Como a gente já disse Para comemorar o título Inédito Botafogo Na Copa Paulista Para começar rápido o programa Vamos então Ao assunto principal Empate Lá na cidade De São Caetano do Sul Vamos aos melhores momentos Do jogo de ontem lá Botafogo Poderia ter sido melhor Sempre pode ser melhor Quando ele se vence Mas O empate Acaba sendo bom Cerca de mil torcedores Lá na cidade De São Caetano Já que o jogo Não pôde ser realizado No Bruno José Daniel Estádio de Santo André Que passa por reformas Santo André Esse ano na Copa Paulista Praticamente não jogou No seu estádio Mas levou o jogo Lá para São Caetano do Sul Cidade vizinha O gramado mesmo Mostrando aí Falhas Cores diferentes Um amarelado assim Mas o gramado Estava bom É que a grama Foi cortada bem baixo E aí mostra Essa parte O gramado Não estava ruim não Temperatura amena Lá na cidade de São Caetano Por volta de 24 25 graus E está aí o primeiro gol Aos 11 minutos Lateral Alex Travassos O Jonas ali Zagueiro falhou O Alex Travassos Não conseguiu O Kaique espertamente Fez uma bela jogada Conseguiu levar E com categoria Fez o seu décimo gol Na competição Agora ele Está empatado Na artilharia do Botafogo Juntamente com o Carlão O Vitor tem nove gols O artilheiro da competição Continua sendo o Enan Da equipe de São Bernardo Com onze gols Então está aí na disputa ainda O Carlão E o Kaique com dez E o Vitor que tem nove gols O Botafogo continuou com tudo No primeiro tempo Está aí o Kaique novamente Fez uma bela jogada agora Está lá passando E tocou para o Carlão Que se girou e bateu também Tirando Passou perto essa bola lá Do goleiro Neto Aí a equipe do Santo André Tentava fazer jogadas Mas não conseguia Entrar na área do Botafogo E começou a arriscar de fora Esse é o Rodriguinho Uma bola aérea agora também Sem perigo Santo André tinha dificuldades Em chegar ao gol Do Botafogo Mais uma jogada do Tricolor Cruzamento na área O zagueiro do Santo André Colocou para fora Está aí mais uma bola Esse chute de longe A bola desviou na zaga do Botafogo Sobrou para o Rodriguinho Que da entrada da área Quase encobriu O goleiro João Lucas Mais uma boa jogada O Kaique de perna esquerda Chutou O goleiro Neto Fez a defesa Primeiro tempo O Botafogo foi melhor Daqui a pouco O Ferreira vai falar sobre isso No segundo tempo O Santo André reagiu E o empate acabou Saindo ali Satisfatório Mais para o Botafogo Não acredito Que o Santo André Tenha ficado muito satisfeito Não Está aí o Vitor Também tentou De fora da área Gostou do jogo Rafa? Você esteve lá Acompanhou a partida Poderia ter sido melhor Mas o empate também É um bom resultado Lembrando que o segundo jogo É em Ribeirão Não Foi muito boa a partida Sim O time entrou Entrou bem Bem rápido Teve aquelas oportunidades No começo do jogo Foi muito bom Gostou do jogo também Ari? Você achou que poderia ser melhor? Ganhando é sempre melhor Morote Mas Foi um bom jogo O Botafogo trouxe um bom resultado Trata-se de uma final A gente não pode esquecer E um empate no primeiro jogo Podendo decidir em casa Com o estágio lotado Acho que foi um bom resultado Sim Está lá já as imagens do segundo tempo E na primeira jogada O Santo André chegou em empate Boa enfiada O pessoal reclamou muito Falou que a zaga do Botafogo Estava desatento ali Mas a gente também tem que dar méritos A jogada do Santo André Uma bela enfiada Para o lateral esquerdo Paulo Otávio Está lá Camisa 7 Jackson Um dos melhores jogadores Dessa equipe do Santo André Que deu a enfiada de bola E o lateral esquerdo Paulo Otávio Chegou e deu um toquinho Em cima do João lá E empatou o jogo Lembrando que esse lateral Não joga aqui em Ribeirão Preto Ele recebeu O terceiro cartão amarelo E está fora da decisão Que Ribeirão Preto Assim como O volante do Botafogo O Baratela Que também recebeu o cartão amarelo O Botafogo tinha 5 jogadores Com 2 cartões amarelos Mas só o Baratela Levou o terceiro Está fora do jogo de volta E essa daí No segundo tempo Foi talvez a principal oportunidade Do Santo André Que teve mais posse de bola Tudo mais Girou o lance Mas não teve nenhuma chance Muito clara também Para fazer o gol Está aí o Kaique Escanteio do Botafogo E o Carlos Henrique Já no finalzinho da partida Cabeceou E o resultado acabou Fazendo justiça Lá na cidade De São Caetano do Sul Empate por 1 a 1 Na primeira final da Copa Paulista O Botafogo busca o título Inédito Enquanto que o Santo André Busca o seu segundo campeonato Santo André tem até uma história Engraçada Engraçada não Eles foram campeões Da Copa Paulista Em 2003 Em 2002 Ganharam a chance De disputar a Copa do Brasil De 2004 Foram campeões Da Copa do Brasil De 2004 E disputaram a Libertadores De 2005 Então Pode ver aí Que pode ser uma chave Para o Botafogo O ano que vem Fazer uma grande Copa do Brasil Que vai ser muito bom Para todo mundo 1 a 1 O técnico Alexandre Ferreira Logo após o jogo Lá mesmo no estádio Falou sobre o jogo Vamos ver Esperava um bom resultado Esperava vitória É isso que eu sempre espero Num jogo Eu penso que a gente fez Um bom primeiro tempo Iniciamos bem Conseguimos abrir o placar Relaxamos um pouco E era natural Da equipe do Santo André Crescer Mesmo porque Ter uma boa equipe Estava jogando dentro de casa E não era interessante Esse resultado para eles E penso que foi um jogo De praticamente dois tempos Segundo tempo O Santo André dominou Teve as ações Volto a repetir Não é uma forma Que eu gosto de atuar E a gente pedia isso Fizemos algumas trocas Em virtude desse posicionamento errado Que a gente estava tendo No finalzinho do jogo Nos últimos 10 minutos A gente conseguiu equilibrar Um pouco mais a partida Então se eu disser que eu saio satisfeito Eu não saio Porque a gente sai satisfeito Quando a gente consegue Um bom resultado Eu penso dessa forma Agora em virtude Da partida Eu penso que por ter dois tempos Praticamente distintos Eu penso que o resultado Do empate Acabou sendo justo Ferreira No momento antes da partida A gente ia até conversar Falava do estado do gramado Que também não era dos melhores E isso pode ter atrapalhado Também um pouco O rendimento do Botafogo Exigido mais fisicamente Dos jogadores do Botafogo Você também viu assim Que parte do gramado Não colocar a culpa inteira No gramado Que aí já não dá Mas atrapalhou um pouco A forma do Botafogo Jogar contra o Santo André A gente movimenta bastante A bola Nesse jogo A gente teve um pouco De dificuldade Em relação a isso Mas eu discuto muito com eles A gente tem que esquecer Esses fatores Em relação a gramado Principalmente quando se fala Numa final Numa decisão Como a gente está agora A gente tem que passar Por cima de tudo Agora é momento De descansar De relaxar A gente leva a grande decisão Para dentro de casa Para dentro dos nossos domínios Mas a gente sabe Que a gente tem uma equipe perigosa Eles tiveram resultado De empate aqui Contra o 15 de Piracicaba E souberam reverter De uma forma muito inteligente O jogo em Piracicaba Então a gente sabe Que todo cuidado é pouco A gente vai ter que ter Muito equilíbrio A gente vai ter que ter Fazer um bom futebol Para que a gente possa Conseguir sair com a vitória O importante é A gente ter essa consciência De que a nossa equipe Ela pode fazer Uma boa atuação Como ela vem fazendo Durante o campeonato E conseguir esse título Ferreira Foi uma partida Muito parelha Aqui na minha avaliação Não sei se você também Faz essa análise Da partida Tanto que terminou Empatado um a um O Botafogo perdeu O Baratela Terceiro cartão Mas o Santo André Perdeu dois jogadores André Bilim E também o lateral esquerdo Paulo Otávio Também os dois Com três cartões amarelos Não jogam lá em Ribeirão Preto Você acha que pode Fazer diferença Para algum dos dois lados E também Uma segunda pergunta Torcida do Botafogo O calor de Ribeirão Preto Pode decidir A favor do Tricolor E é isso que você espera Também Depois de um jogo Tão equilibrado Quanto esse de hoje Em relação às trocas É interessante o fato De você ter um bom grupo Um grupo forte A ponto de Nessas situações Em relação a cartão A gente está preparado Para poder estar Substituindo Os nossos atletas A altura Em relação ao jogo Quente pelo que diz A previsão do tempo Para o próximo jogo Você vê que isso pode ser Um fator que vai ajudar O Botafogo Pode ser um fator A favor do Botafogo Também fala hoje Que teve alguns jogadores Que ficaram abaixo Acho que o Baratela Sentiu um pouquinho Tomou o terceiro cartão Alguns jogadores O Viti no primeiro tempo Cansou demais Por que tudo isso? É uma decisão Um jogo difícil A equipe do Santo André Acaba exigindo bastante Da gente Então São itens que são Naturais Dentro de um jogo Em relação A questão do horário Quando sai a tabela A gente sabia Que a maioria dos jogos Seriam as 10 horas da manhã Muitas vezes A gente consegue trocar Consegue modificar Agora As pessoas já saberiam Que poderiam sair E ter o jogo Nesse horário A Copa do Mundo A gente teve jogo Em horário Que o sol Estava apino Acho que é natural É natural De eles reclamarem também Pois queriam Fazer um trabalho Um pouco mais Num horário Talvez um pouco mais ameno A gente não pode esquecer Que a gente vem jogar Também aqui em São Caetano E aqui é um pouco Mais fresco Eu acho que O futebol Está para ser jogado É muito comum Da gente tentar puxar Sempre para o nosso lado Nesse momento É o que eles estão fazendo Mas o que eu digo O importante é a gente Estar tranquilo E ir para campo Para poder jogar E fazer boa partida E se Deus quiser Procurar o título Bom, essas foram as palavras Do técnico Alexandre Ferreira Claro, queria e gostaria De voltar do ABC Com uma vitória Para ficar mais tranquila A decisão aqui em Ribeirão Preto Mas ficou tudo mesmo Para ser decidido No Santa Cruz O Igor, que ontem completou A gente vinha com a proposta A gente vinha com a proposta de jogo Isso é característica da nossa equipe Já de pressionar o adversário Desde o começo E isso não deu a possibilidade De criar oportunidade E fazer esse gol Já no final do primeiro tempo Nós deixamos a equipe do Santo André Dominar o meio de campo E acabou criando um pouco De dificuldade para nós No início do segundo tempo Quando a gente acertou A nossa marcação Tomamos o gol muito rápido E isso fez com que a equipe dele Também motivasse Saísse um pouco mais para o jogo E ficou um jogo muito igual Ficou um jogo disputado É um jogo até muitas vezes duro Mas o árbitro soube conter bem As investidas das duas equipes E para isso atraso de uma final E a garotada nossa Acho que está de parabéns Porque mesmo tomando o gol Manteve o equilíbrio Teve a tranquilidade Também soube atacar o adversário E no final a gente criou Duas oportunidades Que poderíamos ter feito o gol Agora é levar para dentro de casa O torcedor está de parabéns O que fez aqui em São Caetano E lá a gente sabe Que as coisas vão ser melhores ainda Porque a nossa torcida Ela é presente E ela nos apoia muito Tenho certeza que a casa vai estar cheia E essa união vai fazer Com que a gente possa levantar essa taça Agora com esse empate 1x1 Você acredita que o Botafogo Ainda tem mais uma vantagem Além de decidir em casa Como é que você acredita Como é que você enxerga Esse segundo jogo da final É um jogo igual Se o regulamento valesse Como fosse as quartas de finais Aí sim Pela melhor campanha Você poder no final Colocar o regulamento Embaixo do braço Ter esse empate Mas isso já foi jogado fora O que a gente tem que fazer É lembrar do jogo Que nós fizemos em casa Quando o Dependente Claro que é outra equipe É uma equipe mais qualificada Mas a gente confia muito No potencial dos nossos jogadores E respeitando a equipe do Santander Tendo humildade Fazer como nós fizemos Primeiro tempo aqui E ir além Lembrar dos últimos jogos E fazer aí Junto com a torcida Uma grande partida Foi uma partida muito parelha Você acha que a torcida Botafoguense Dentro do Santa Cruz Talvez até o calor Hoje uma temperatura amena Aqui na Grande São Paulo Você acha que Pode ser o diferencial Depois de uma partida Muito igual aqui No ABC Tem que chamar a torcida Realmente? Tem que lotar o Santa Cruz Para empurrar a meninada Em busca desse título Eu tenho certeza Que o próprio torcedor Um vai chamar o outro Pelo que ele viu aqui Pela disputa Pela entrega De todos os jogadores Nós sabemos Sabemos que estamos Enfrentando uma equipe de qualidade E eu tenho certeza Que lá de lá Também sabe E viu Que a nossa equipe Apesar de ser uma equipe jovem É uma equipe muito técnica Uma equipe veloz Então eu tenho certeza Também que lá dentro Com essa liga Com essa união Entre torcida E jogadores A gente vai mais uma vez Fazer o Santa Cruz Ferver E aquela energia Que vem de fora do campo Para dentro Vai nos envolver E a gente vai conseguir Correr mais ainda Do que nós corremos aqui Nos jogos passados Trata-se de uma final A gente sabe Que os detalhes Tem que estar sempre atento Num pequeno detalhe A gente acabou sofrendo um gol Mas depois A equipe teve maturidade suficiente Para colocar a cabeça no lugar Nosso desesperar E reencontrar dentro da partida O nosso bom toque de bola E isso fez com que a gente Criasse duas ou três oportunidades No final ali E quase chegamos ao segundo gol Um pouco mais de capricho Agora sabemos que lá dentro A gente é muito forte Mas vamos enfrentar Uma equipe também Do outro lado ali Que tem jogadores experientes Jogadores técnicos Mas como você falou Tomara que a lua lá de Ribeirão Esteja bem próxima ao campo Para que esteja fervendo E aquele calor humano Do torcedor Como foi no último jogo Contra o Dependente Até saber que isso vai dar liga E isso vai mostrar Que nossa equipe é muito forte E está pronta para ser campeã Tá aí então Zagueiro Igor falando Do empate de ontem E antes do primeiro break Eu vou relembrar você Torcedor Mande a sua mensagem No Facebook Oficial do Botafogo Facebook.com Barra Botafogo RP Tem como hein Felipe Dar um Um croze Como diriam lá Na minha gloriosa cidade De Batatais Tá aí Boi do Rolete Que acontece neste domingo Com a festa Todo mundo espera Assim Do Botafogo campeão Você está concorrendo A esse ingresso Para ir no Boi do Rolete Do próximo domingo Então Mande aí Uma mensagem No No Facebook Do Botafogo Para você concorrer A esse ingresso A gente vai Para o primeiro intervalo Daqui a pouco A gente volta Com muitas coisas Do Botafogo Falar do Bota Fanático Do Boi no Rolete Da equipe Sub 17 Sub 18 Que hoje estreou Nos Jogos Regionais Jogos Aberto Jogos Regionais O Botafogo já foi campeão Em junho Agora representando Ribeirão Preto Venceu Lá na Cidade de Bauru A gente volta já já Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão No Bar do Val A cada dia Um cardápio diferente No almoço Com especialidades imperdíveis Da culinária brasileira E um tempero exclusivo E no Happy Hour Além daquela cerveja geladíssima Você encontra várias sugestões Em porções quentes e frias Aproveite E faça seu aniversário Ou com fraternização No Bar do Val Avenida Senador César Vergueiro 1115 Telefone 16 3911 2171 O que você procura Está na Boutique Dirceu A loja mais completa Em variedades e presentes De Ribeirão Preto E região Aqui você encontra Perfumes importados Bolsas, brinquedos E produtos eletrônicos E uma linha completa Em malas para viagem Aproveite e parcele Suas compras Em até 12 vezes Em todos os cartões De crédito Faça uma visita E conheça As nossas lojas Em dois endereços Rua General Osório 518 e 694 No centro de Ribeirão Boutique Dirceu A ótica conceito É uma ótica diferenciada Lá você encontra Diversas opções Em lentes oftalmológicas Além de grandes variedades E armações de grau E solar das melhores marcas A ótica conceito Possui laboratório próprio Com qualidade digital Na montagem de lentes Óticas conceito A melhor escolha Para quem busca Qualidade e preço justo Em três endereços Em Ribeirão Avenida Independência 2175 Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 E Rua São Sebastião 535 No centro de Ribeirão Ótica conceito Visão É coisa séria Bota fogo Bota fogo Orgulho de Ribeirão Oito horas e vinte e quatro minutos Voltamos aqui com o segundo bloco Da TV Botafogo Relembrando aí Agora sobre os ingressos Para final de domingo O pessoal perguntando Durante toda essa segunda-feira Os ingressos já estão à venda Naqueles pontos tradicionais Do Botafogo Estádio Santa Cruz Lá na loja física Do Pantera Shop E também na Fiel Força Tricolor O ingresso custa trinta reais O valor cheio Mas todos aqueles torcedores do Botafogo Que forem Com a camisa Com um boné Com alguma coisa Do Botafogo Vai pagar apenas Quinze reais Assim como os idosos aposentados Os estudantes E também os professores Da rede pública De ensino Então ingressos Ao valor De quinze reais Para a torcida botafoguense E não dá para reclamar Quinze reais É dinheiro de pinga Para assistir essa final Porque tem muito torcedor Aí pessoal Reclamando de preço De ingresso Quinze reais Coloca a mão na consciência Não dá para fazer nada Imagina uma diretoria Ter que bancar um clube Como o Botafogo Durante o ano inteiro Não são doze salários Não são treze Porque tem o décimo terceiro Pessoal aí Tem que parar um pouco Mais de reclamar Eu entendo Todo mundo tem a sua dificuldade Mas reclamar de quinze reais De ingresso É brincadeira O pessoal colocando lá No Facebook Tinha que ser dez Dez para quinze Cinco reais hoje É uma cerveja Então pessoal Vamos ajudar É hora Não é hora De reclamar do ingresso É hora de apoiar o Botafogo Então ingressos A quinze reais A loja Pantera Shop Está aberta Todos os dias Das nove Ao meio dia E da uma e meia À seis horas Horário especial No sábado Das nove da manhã À seis da tarde E também no domingo A loja Pantera Shop Estará aberta Das nove horas da manhã Uma hora antes do jogo E uma hora depois do jogo Até uma hora da tarde A loja Pantera Shop Estará aberta Para você comprar O seu ingresso E também Todos os produtos Lá do Botafogo E já que a gente está falando De ingresso Vou chamar aqui Para conversar Mais com a gente O Rafael Melo Ele que é Coordenador de marketing Do Botafogo Rafa até falando Nessa questão de ingressos Aquelas pessoas Que já são sócios Torcedores Que já são Bota Fanáticos Já tem o ingresso Gratuito Tem que retirar Nessa semana E aquelas pessoas Que porventura Fizerem o plano Nessa semana Também tem a entrada Garantida No jogo de domingo Explica mais Para a gente Rafael Isso mesmo Morote O sócio torcedor O Botafanático Que já aderiu Desde o começo Já tem Vai ganhar também O ingresso Da final E vai E quem aderir Até domingo Também ganhará O ingresso Para a final Quem está reclamando Do valor dos ingressos Pode ganhar o ingresso Bom E o Rafa trouxe aqui Todo o kit Que o Botafanático ganha Além da entrada A questão de ingressos Dependendo do plano Eu vou pedir para a Rafa Colocar Para a gente passar rapidinho Para o torcedor Que não conhece As modalidades de sócio Está aí Você pode ser Quatro opções Você pode ser Sócio bronze Pagando R$19,90 por mês Sócio prata R$39,90 Ouro R$59,90 Ou diamante R$159,90 por mês E aí você tem Tudo isso daí Você pode entrar também No Botafogo Botafanaticos.com.br Vou repetir Botafanaticos.com.br E você vai conhecer Todos os planos Para você aí Ser um sócio torcedor E aí Você sendo sócio torcedor Você vai ganhar Vou pedir para a Rafa Agora mostrar os produtos Que o Rafa trouxe aqui Essa camisa Essa camisa aqui Rafa Quem ganha? Explica aí para a gente Essa camisa Quem torna Sócio prata Ganha essa camisa Além do resto do kit Tem os copos também Mas são na realidade Essas que estamos vestindo O Ari com a branca Lá na minha ponta esquerda Mas essa camisa aqui Camisa polo Muito bem feita Atrás também tem um Tudo bordado Camisa muito bem feita Detalhes Tem a camisa branca Vou colocar aqui Tem a camisa vermelha A minha está meio apertada Me deram a camisa P Eu falei que eu queria M Me deram a P Por isso que está meio apertada Não é que eu estou Acima do peso não Essa está A vermelha E essa camisa preta Aqui só para o pessoal Ver aí É que o Rafa está Camisa preta Bordada Na frente e atrás Então você Sócio torcedor Vai ajudar o Botafogo Vai ganhar camisa Vai ganhar copo Vai ganhar desconto Vai ganhar desconto No Pantera Shop Também tem um desconto No Pantera Shop Tem Todos os planos Tem desconto No Pantera Shop Cada plano tem Um percentual diferente Mas isso é bom Para incentivar as compras Na loja E para Para poder ajudar Mais o clube E como é que a pessoa Faz para ser sócio Do Botafogo Como torcedor Vira um Botafanático Deixa de ser Um torcedor normal E passa a ser Um Botafanático É só ir lá No Pantera Shop Nós estamos Atendendo o Pantera Shop Nesse horário Que você falou E Tanto até a sexta-feira Sábado também Até a sexta-feira Nós estamos Atendendo No período da tarde Sábado O dia inteiro E no domingo também Vamos estar inclusive No Boi no Rolete Tá bom Então as informações Do Botafanático Daqui a pouco o Rafa Vem para fazer Para trazer mais informações Mais algum detalhe Do projeto Do programa Sócio torcedor do Botafogo Torcedor reclamou muito Que o Botafogo não tinha E agora está aí Vendo a realidade Já são muitos Aqueles torcedores Que já se associaram E o Botafogo Precisa ter mais Várias dezenas ainda Para manter o clube E também ter Um sócio torcedor Forte Agora a gente vai falar De futebol de base Bom torcedor Como eu disse No início do programa Botafogo hoje Estreou com vitória Nos jogos abertos Está representando O Ribeirão Preto Lá na cidade De Bauru E o Botafogo Estreou com vitória Uma equipe sub-19 Botafogo Foi campeão Dos jogos Regionais Lá na cidade De Araraquara Em junho passado E agora está representando O Ribeirão Preto Lá na cidade De Bauru E hoje estreou Com vitória O Botafogo está no grupo C Ao lado de Marília E Piracicaba Hoje venceu por 3x0 A equipe do Marília Volta a jogar amanhã São partidas de 30x30 E jogos abertos É assim Joga praticamente todos os dias Volta a jogar amanhã Contra Piracicaba Lá no estádio Alfredo de Castilho Que é o estádio Do Noroeste Hoje jogou no Bauru Tênis Clube E amanhã com um empate Já está classificado Para a fase de mata-mata Só para lembrar E o Botafogo está defendendo o título Porque em 2012 Com um gol do alemão Guilherme Alemão Que está no elenco da Copa Paulista Foi titular em alguns jogos Ele fez o gol E o Botafogo Foi campeão Dos jogos abertos Em 2012 A última vez que representou O Ribeirão Preto Venceu o Guarulhos Na final O Botafogo então Está buscando mais uma vez Esse título A competição é para atletas Até 21 anos Mas o Botafogo Resolveu levar Praticamente uma equipe Sub-18 Dá para falar Que a equipe do Botafogo É uma equipe sub-18 É a equipe sub-17 Que disputou o Campeonato Paulista Com o Leonardo Lateral Direito Com o Alex Que também chegou a jogar A Copa Paulista E o Botafogo Praticamente já classificado Garante amanhã Com um empate Mas com essa vitória De hoje de 3 a 0 Dificilmente vai perder a vaga Para a próxima fase Já que dois clubes Desses três Ribeirão Representado pelo Botafogo Marília e Peracicaba Avançam E agora há pouquinho Eu conversei com o técnico Da equipe Rodrigo Fonseca Que falou um pouquinho Sobre o jogo de hoje Boa noite Amigo da TV Botafogo Estamos passando As informações Do que houve aqui Nos jogos abertos Onde a nossa equipe Estreou Com o pé direito Dentro da competição Vencemos o Marília Por 3 a 0 Onde o jogo Se iniciou Muito pegado Muitas variações E nosso time Teve a felicidade De sair à frente Do placar Logo após Uma expulsão Do adversário Onde a nossa equipe Tomou conta Das ações E sobressaímos Dentro do jogo E acabamos Vencendo por 3 a 0 Aí então O técnico Rodrigo Fonseca Que falou com a gente Bem rapidinho Lá na cidade de Bauru Logo após o jogo Ainda no vestiário A gente conversou Com o Rodrigo Fonseca Que ficou satisfeito O Botafogo Então venceu Na estreia Dos Jogos Abertos Do Orneio de Futebol Dos Jogos Abertos Do interior A maior competição esportiva Do interior De São Paulo Agora vamos falar Então do Boi no Rolete Segundo Boi no Rolete Botafogo aí Já tinha organizado O evento Há um tempo atrás Como o Ari disse E vai ser realizado Neste domingo Então A segunda edição Do Boi no Rolete O ano passado Foi um sucesso Lotou lá O clube da Velha Guarda Que fica ali No bairro Nova Ribeirana Logo atrás da Unaep Ali perto da Castelo Branco Ari a expectativa Esse ano é De sucesso Como aquele do ano passado É Morote Nossa expectativa É que a gente Faça uma grande festa Né Primeiro Queria Parabenizar O Rafael E o Guilherme Departamento de Marketing Do Botafogo Pelo Esse belíssimo Sócio Torcedor Os produtos Bonitos E só uma reclamação Que também me deram Uma camiseta P Mas Mas está valendo Então Morote O Boi no Rolete Acontece nesse domingo Dia 30 A partir do meio dia Mas o torcedor Pode sair do estádio E ir para o Boi no Rolete Que lá A organização Vai estar esperando O pessoal Para receber Já com a comida Os leilões Os sorteios E o Botafoguense Pode ir Queria dizer Morote Que não é só uma festa Para o torcedor É para a família Botafoguense É isso que eu queria Trazer Para vocês Para que o torcedor Leve sua esposa Leve seus filhos A sogra O cunhado Leve todo mundo Para essa grande festa Botafoguense Nós temos a imagem Do ano passado Salão lotado E lembrando que Gerou uma boa receita Para o clube Acho que quase 50 mil reais Leilões Bingos Rifas Enfim Para o Botafogo Para o clube Além do torcedor ir lá Almoçar Se divertir Também para o clube Foi muito importante Que gerou uma receita Isso Morote O ano passado Nós conseguimos Arrecadar 53 mil reais E esse dinheiro Assim como esse ano O ano passado Ele foi destinado Inteiramente Para o Botafogo E esse ano Nós vamos O que nós vamos fazer Com o dinheiro Arrecadado O dinheiro Do boi do rolete Vai para Cobrir As reformas Deixar o estádio Adequado Para que a gente tenha O estádio liberado Todo ano É a mesma coisa Chega perto do Paulista O estádio Santa Cruz Está interditado Bombeiro faz pedido Bombeiro faz pedido Militar Isso Então esse dinheiro Arrecadado É para fazer As adequações Para os bombeiros Pedirem Reforma Dos banheiros Então quanto mais O Botafogo Puder arrecadar Mais nós vamos fazer Para poder viabilizar O estádio Santa Cruz Nós vamos ter Os leilões Camisa do jogo Camisa de quem fez o gol Bola do jogo Luva do João Vitor Camisa autografada Do João Lucas Desculpa Camisa retrô Medalhas Enfim Bingo Nós vamos ter O sorteio Ao final de uma TV 60 polegadas Então que o torcedor Compareça Os ingressos Estão sendo vendidos Na boutique No Pantera Shopping No horário de funcionamento Da boutique Também os conselheiros Diretores Têm ingresso à venda Vai ter ingresso à venda Só que num número limitado No dia Então a gente pede Para que o torcedor Vá até a Pantera Shopping Compre o ingresso Para o jogo Faça o sócio Torcedor E compre o ingresso Para o Boi no Rolete Para poder participar Dessa festa Como vocês estão vendo Aí nas imagens Foi um sucesso Ingressos a 50 reais Né? Isso Moroche 50 reais por pessoa Com comida De boa qualidade Carne Tutu de feijão Arroz Mandioca E a bebida A gente A gente está disponibilizando Uma parte No evento Bom Enfim As TVs Todo mundo que cobre O dia a dia Do Botafogo Está sempre lá Reginaldo Decares Quer o ingresso Não sei não É sorteio Vamos ver Reginaldo O Leandro Tostes Também está querendo Está aqui No Facebook Assim como O Leonel Roma De Freitas O Marco Aurélio Ribeiro Festúcia O Luiz Carlos Botan A Suzete Rivoiro O Gilberto Lorenz Que não perde um programa Vai ter que arrumar Alguma coisa para fazer De segunda-feira Nesse mês de dezembro Agora Gilberto Programa Só na primeira semana De janeiro Então O Everton Zanirato Vinícius Serbino Todo mundo querendo ganhar O ingresso aí No boi Do rolete E Já que a gente está falando aqui Vou falar do Pantera Shop Onde você pode comprar O ingresso no boi do rolete Pode ficar sócio Do Bota Fanático E a promoção da semana São os shorts Esses shorts aqui Pessoal É o short de jogo Realmente É aquele que os jogadores Entram em campo R$ 64,00 Com 20% de desconto O short preto O short Vermelho O short vermelho E também O short branco A promoção da semana Lá no Pantera Shop R$ 64,00 Os calções Oficiais do Botafogo Ou você vai Até a loja física Lá no estádio Ou você pode comprar Através da internet www.panterashop.com.br Uma linha completa De presente aí Para você Para sua família Camisas oficiais Camisa Bolsas do Botafogo Também Enfim Uma variedade muito grande De presente E agora É a hora do momento Mais divertido do programa Um quadro Que está fazendo sucesso O pessoal E hoje Está bastante bacana A participação do Capitão Igor No Bola na Trave Será que ele foi bem? Vamos ver Mandou o sapato É Foi, foi Dele Aí galera Sou o Igor Zagueiro E aceito o desafio De acertar a bola Na trave E vou tentar Superar o Gabriel Pé da direita Na trave Olha no lance Vamos esfriar a cabeça Vamos esfriar a cabeça É uma polícia Arriscou Mandou o perigo Para a casa do Javel Mão Mão é assim Não é assim No travessão Sem tomar muita distância Tocou para o gol Toca na trave Na trave Na trave Opa Que beleza Não é assim Não é assim Tá muito Não é assim Não é assim Não é assim Tá muito O Sidok, vai do Sidney pra ver se a gente consegue aí, tira o Gabriel do posto em primeiro lugar. Vamos lá! Rapaz, o Kaique não acertou nenhuma bola, mas fez 10 gols na Copa Paulista, é isso que tá valendo. Um dia lá, o pessoal pegou na cabeça dele, o pessoal não vê, mas nos próximos a gente vai colocar a torcida que fica do lado de fora. Toda a comissão técnica e todos os demais jogadores ficam ali, querem assistir, porque antes que vai pro ar, o pessoal tem 5 bolas de aquecimento. Não pode passar de 5, senão o pessoal já quer brigar. E Igor foi bem, 4 bolas, tá na liderança ali junto com o Gabriel Nunes, os dois empatados. O pessoal já tá perguntando aqui, e se os dois fizerem 8 pontos? Como é que vai ser dividido esse sushi aí, esse rodízio de sushi? Vai os dois, come metade de cada um só e a gente resolve assim. A gente vai pro segundo break e daqui a pouco a gente volta. Bota fogo, bota fogo, orgulho de Ribeirão. No Bardoval, a cada dia um cadáver diferente no almoço. Com especialidades imperdíveis da culinária brasileira e um tempero exclusivo. E no Happy Hour, além daquela cerveja geladíssima, você encontra várias sugestões em porções quentes e frias. Aproveite e faça seu aniversário ou confraternização no Bardoval. Avenida Senador César Vergueiro, 1115. Telefone 16 3911 2171. O que você procura está na Boutique Dirceu, a loja mais completa em variedades e presentes de Ribeirão Preto e região. Aqui você encontra perfumes importados, bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos. E uma linha completa em malas para viagem. Aproveite e parcele suas compras em até 12 vezes em todos os cartões de crédito. Faça uma visita e conheça as nossas lojas em dois endereços. Rua General Osório 518 e 694, no centro de Ribeirão. Boutique Dirceu. A ótica conceito é uma ótica diferenciada. Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas, além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas. A ótica conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes. Óticas conceito, a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo. Em três endereços em Ribeirão, Avenida Independência 2175, Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 e Rua São Sebastião 535, no centro de Ribeirão. Ótica conceito, visão é coisa séria. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Bom, faltando 15 minutos para as 21 horas, lá em Batatais, também conhecido como 9 da noite. A gente volta aí para o último bloco, o pessoal está rindo aqui porque vocês não conhecem a gloriosa Batatais. Faltando 15 minutos aí, edição 77 do Botafogo, como eu disse, infelizmente, a última. Mas desse ano, porque em janeiro, a TV Botafogo volta totalmente reformulada, abertura nova, vinheta nova. O Cleitão, o nosso editor de áudio e de vídeo está trabalhando para que em janeiro a gente volte ainda melhor do que nesses praticamente quase dois anos que a TV Botafogo está no ar aí, levando para você, torcedor. Praticamente um dos projetos pioneiros no interior de São Paulo, falando em TV de clube. A gente esteve lá em Piracicaba, o pessoal do 15 de Piracicaba elogiou bastante, acompanha, eles também estão com um projeto nesse sentido. E o Botafogo aí sendo pioneiro, pelo menos aqui na nossa região e creio que até em nível de estado, lançando a TV Botafogo. A partir de janeiro a gente volta com o programa totalmente reformulado, com novos quadros e tudo mais. Agora a gente vai falar de ciclismo, a equipe de ciclismo do Botafogo Ribeirão Preto, equipe Ribeirão. Botafogo conseguiu duas medalhas, duas medalhas também nos Jogos Abertos. Então o Botafogo está ajudando o Ribeirão Preto na parte do ciclismo e também na parte do futebol, Botafogo dando uma mão para a cidade de Ribeirão Preto. Ficaram com duas medalhas. No sábado, o Rodrigo Nascimento, você está vendo a foto aí? Para você que está vendo a televisão, a sua direita, o mais alto, ele foi campeão brasileiro de ciclismo na temporada passada. E agora ele ficou com a medalha de prata na prova por pontos dos Jogos Abertos. E o menorzinho lá, mas não menos ciclista, muito bom também, que é o Maurício Knapp. Se eu não me engano ele é paranaense ou catarinense. Ótimo ciclista também aí do cenário nacional que corre por Ribeirão Preto. O Maurício Knapp ficou com a terceira colocação, deixa eu só ver aqui, na prova de resistência. Está aí ele, a foto dele, na prova de resistência. Para quem não entende ciclismo, prova de resistência é aquela de mais ou menos 150 quilômetros. Largam 100 ciclistas, 80 ciclistas e é lógico, quem chegar primeiro ganha. Mas tem algumas provas do ciclismo que não é bem assim. Tem algumas que vai um, faz mil metros, tem o tempo. Vai outro, quem fazer esses mil metros em menos tempo é o campeão na prova de ciclismo lá dos Jogos Abertos. Tem cinco ou seis provas de ciclismo. A equipe Botafogo Ribeirão Preto fecha o ano aí. Bicampeã, só para lembrar, campeã em 2012. Campeã do ranking nacional da Confederação Brasileira de Ciclismo. A equipe do Botafogo Ribeirão Preto é bicampeã, nacional, está disputando também o terceiro aí. Está na segunda colocação, o ranking nacional fecha no próximo mês. Falamos então do ciclismo do Botafogo e agora a gente vai para mais um Bola na Trave. Você viu agora um pouquinho o Igor desafiando o Sidney Volante. Como é que será que ele foi, hein? Será que ele acertou alguma? Vamos ver o Sidney. Mandou o sapato, é... Foi, foi dele! Eu sou o Sidney Volante do Botafogo, fui desafiado pelo Igor Capita. Espero poder passar o Igor e o Gabriel que fizeram oito pontos no desafio. Vamos lá. Não! Não é assim! Opa! Que beleza! Minha mãe do céu! Aos 39 do segundo tempo ele pensou, agora eu se consagro! E pegou de tornozeiro na bola. Olho no lance! Molho no lance! Desastrosa a minha atuação e eu desafio o Rafa para o Dorfino. Valeu! Tá aí então o desafio Bola na Trave. 20 pessoas, entre jogadores e comissão técnica, já participaram. Como acaba o programa hoje, só volta em janeiro, a gente não vai terminar o quadro. Fique ligado na tvbotafogo.com... É, tvbotafogo... Youtube.com barra tvbotafogo oficial. Vou repetir aqui. Youtube.com barra tvbotafogo oficial. De agora até janeiro, todos os vídeos da tvbotafogo continuam da mesma forma sendo publicados na internet através do YouTube, do canal do YouTube. Se associe lá, se inscreva no canal. Botafogo, essa semana, passou dos mil inscritos no seu canal oficial do YouTube. Então continue, a gente também publica no Facebook, publica no site oficial. Continue ligado na tvbotafogo agora no YouTube, youtube.com barra tvbotafogo oficial. Se inscreva lá, porque se você se inscrever, quando nós publicarmos um vídeo, você vai receber uma notificação. Obrigado, Rafa, sumiu a palavra. Falando que você, que o Botafogo, que a tvbotafogo colocou um vídeo novo, então de agora até dezembro, todos os vídeos. Melhor momento da final, tudo que acontecer, apresentação de jogadores, tudo muito que acontecer de aqui, de agora até dezembro, a gente vai publicar no canal oficial do botafogo, youtube.com barra tvbotafogo oficial. Antes que eu esqueça, eu vou mandar a sessão Maguila, os tradicionais abraços. O pessoal quer, eu nunca vi, né? O cara gosta de um abraço na televisão, que é brincadeira. Vamos lá. O Joãozinho sabe de nada. O pessoal sabe do que eu estou falando. Aquele que falou para o Wagner Lopes, você não sabe de nada, você não sabe de nada. É ele. Joãozinho sabe de nada. Rodrigo Miguel, tudo o pessoal lá da turma do Amendoim, que fica à tarde lá no estádio Santa Cruz. Para o Felipe de Lelo, para o Zé Barba, administrador do estádio, e para o Nenê Dirceu, vice-presidente, comendador Nenê Dirceu, onde ele foi, em São Caetano, de camisa azul. Esqueceram de avisar para ele que o Santo André jogava de azul. Está valendo o Nenê? Ele disse, ele inventou aquela história, não, eu vim de azul porque o manto de Nossa Senhora é azul e eu acredito que ela vai ajudar o botafogo nessa final. O Nenê conseguiu se sair dessa falando, lembrando do manto de Nossa Senhora. Está valendo o Nenê, vice-presidente, grande pessoa, comendador Alcemir Milani. Bom, nesses minutos finais do programa aí, faltando sete minutos, Rafa, quero que você fale mais alguma coisa, algum detalhe do Bota Fanático. Esse final de semana, então, quem ainda não é sócio, pode ir lá no Pantera Shopping, sábado de plantão, aquela pessoa que ainda não é o torcedor, que não é, já vira Bota Fanático e já sai com ingresso para o jogo de domingo, né? Isso, Morotti. É importante a gente falar que quem já se tornou sócio-torcedor já está usando as vantagens desde então. Por exemplo, já ganhou ingresso das quartas de final, da semifinal e agora da final, ou seja, R$ 45,00 que a pessoa economizou em ingresso. Isso já daria para pagar pelo menos dois meses do plano bronze, além de pagar pelo menos um mês do plano prata. E a gente vai ficar lá no estádio, sábado, das nove às seis da tarde, no domingo, no período da manhã das nove, até a hora do jogo e após o jogo também. É importante que a pessoa vá antes para a gente conseguir explicar melhor quais são os detalhes de cada plano, quais são os benefícios de cada plano. Isso é importante com o tempo. Então, a gente até está orientando para que vá no sábado, que já vê os produtos da Pantera Shopping e no domingo, depois do jogo, vai para o boi no rolete para comemorar. Ali, então fala também um pouco mais algum detalhe do boi no rolete, para o pessoal comparecer no domingo lá, o que vai ter do leilão? O pessoal vai muito para o leilão e para as rifas, o binguinho, o pessoal gosta muito. O que vai ter lá de especial? É, mulherada adora o binguinho, né, Morotti? Você já viu. Mas queria convidar aí a torcida batafoguense mais uma vez, queria falar um pouquinho mais sobre uma coisa, nós estamos lançando no boi no rolete o chefe de delegação. Então, a gente vai sortear e leiloar lá no domingo o chefe de delegação. Então, o que é o chefe de delegação? A pessoa que for sorteada ou que adquirir junto ao leilão, esse chefe de delegação, ele vai viajar com a equipe, no ônibus com os jogadores, vai se hospedar no hotel dos jogadores, almoçar com eles, jantar com eles, entrar no vestiário, entrar no gramado. Ou seja, ele vai viver ali o dia a dia de um chefe de delegação. Então, para você que tem essa vontade, para você que é botafoguense e nunca teve essa oportunidade, no boi no rolete, se você for, além de uma excelente comida, com arroz, feijão, mandioca, tutu, farofa, carne à vontade, você também vai concorrer a prêmios, você vai poder comprar produtos dessa final, vai poder também, o Rafael e o Guilherme vão estar lá com a barraca do Bota Fanáticos, você lá também pode se tornar sócio-torcedor. E aguardamos você, sua família, para que a gente possa fazer essa festa, fechar o ano, se Deus quiser, com esse título inédito, para que a gente possa ir para a Copa do Brasil. Ali, rapidinho, que o programa está no final. Fala um nome para a gente ver quem vai ganhar. O ingresso está aqui na minha mão, pode passar lá durante a semana para pegar lá no Botafogo. Um número? Isso. Estou aqui no... Treze. Treze, treze, treze. Suzete Rivoiro. Suzete Rivoiro. Pode passar lá no estádio Santa Cruz até a próxima sexta-feira. Ganhou o ingresso. Ari, obrigado pela sua presença, sucesso. E vamos torcer lá domingo, antes do boi, para o Botafogo. E para essa festança, já campeão. Para a festa ser completa. Obrigado, Morotti. Obrigado, Rafael. Um abraço, torcida botafoguense. E até o título. Rafael, obrigado. Boa sorte para você. Faz mais uma chamada aí. Torcedor tem que virar sócio-torcedor. Sejam sócio-torcedor, sejam bota-fanático. É isso, né? É isso mesmo. Torcedor botafoguense. Mostra seu amor virando sócio-torcedor, bota-fanático, ajudando ainda mais o Botafogo. Tá bom. Obrigado, Ari. Obrigado, Rafael. E obrigados a todos vocês. Gilberto Lorenz, Leonel Roma, enfim. O Zanirato, Leandro Tostes, Reginaldo Decares, rapaz. O Reginaldo está em todas, hein? Quem? O Alain Kardec. Enfim, um abraço para todo mundo. Lembrando, é a última edição do Botafogo, da TV Botafogo. Neste ano, a gente volta em janeiro. Vamos lá, torcedor. Domingo é hora de apoiar o Botafogo. Não é hora de reclamar de R$ 5,00 no preço do ingresso. R$ 15,00 para o torcedor que vai com a camisa, com o boné, com a meia, com o short, com a calça jeans e com o tênis do Botafogo. Foi, com o objeto do Botafogo, vai pagar meio ingresso R$ 15,00. A gente tem que ter casa cheia. Assim como tivemos no Comefogo desse ano, no Paulistão, quase 15 mil desses 13 mil botafoguenses. Como tivemos naquele jogo dramático contra o Guarani, quase 10 mil pessoas. Quando o Botafogo precisa, a sua torcida comparece. Que seja assim, no próximo domingo, às 10 horas da manhã, o Botafogo precisa voltar ao cenário nacional e sendo campeão da Copa Paulista. Além de ser um caneco inédito, conquista a vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. Muito obrigado a todos. Como eu disse no começo aqui, o Luiz Augusto não apresentou porque estava de férias. A gente volta, então, em 2015. Muito obrigado e até o ano que vem. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Sem preconceito, tem branco e preto nela, vermelho representa o sangue.